Olá, eu sou o Ramon Soares, sou psicólogo e vim aqui conversar com vocês sobre saúde mental. Nesse período de isolamento social, é muito importante você prestar atenção em alguns fatores da sua vida. Por exemplo, a regulação do sono, a alimentação, a atividade física e algumas coisas que você pode fazer durante o seu dia. Por exemplo, a sua saúde mental, ela depende do seu sono. Estudos apontam que você precisa dormir em média de 6 a 8 horas por dia no período noturno, ou seja, entre 6 horas da noite e 5 horas da manhã, exatamente quando o sol se põe. Isso é importante para regular o seu sistema endócrino e melhorar a sua autonomidade. Então, o sistema imunológico, ele depende também do seu sono, que depende da sua alimentação, tá? Evitar gorduras, evitar comidas ricas em açúcares, açúcares. Então, evitar a má alimentação vai também melhorar a sua saúde mental. É importante também fazer atividades físicas regulares. Ou seja, durante muito tempo as pessoas reclamaram que não tinham tempo para fazer atividade física. Hoje, a gente estando em casa, a gente tem um tempo maior para poder regular essa atividade física. Existem vídeos no YouTube, atividades feitas online por academias. É bom você buscar um profissional regularizado de educação física para poder estar dando essa orientação para você. Então, esse conjunto de fatores, esse conjunto de atividade vai ajudar você a melhorar a sua saúde mental. Ok, pessoal? Tchau.